Uma luta entre sete mestres, utilizando os sete servos. Essa é a guerra do cálice sagrado, o ritual de um espírito descendente, através do qual você é escolhido pelo próprio cálice e luta por sua posse. Aquele que obtiver o cálice terá seu mais profundo desejo realizado. Eu sou o esqueleto de minha espada. Pega meu corpo e fogue meu sangue. Eu já criei mais de mil lâminas. Desconhecido pela morte, bem conhecido pela vida. Você é um adversário muito forte, como esperado do melhor servo. Você também é um adversário muito forte. Eu tenho resistido ao corpo, para criar muitas lâminas. Porém, estas mãos jamais possuem qualquer coisa. Então eu rezo. Reino das lâminas ilimitadas. O que você está enfrentando é um número ilimitado de lâminas. As melhores lâminas. A classe dos arqueiros sempre foi a mais ágil. Mesmo assim.